Oração para receber a força divina Sou o Filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, muito obrigado, querido professor, professor, educador, educadora. Que bom estar aqui com você nesse canal dos educadores da Seite Unite do Brasil. E hoje, eu vou conversar com vocês a respeito de um tema que eu amo de paixão, educação para além dos muros da escola. Olá, bom, vou mostrar para vocês, não só em teoria, mas na prática, como a gente está realizando numa cidade aqui próxima da grande São Paulo, da cidade de São Paulo, numa cidade da grande São Paulo, que é a cidade onde eu moro, que é a Arujá, como nós estamos realizando uma série de trabalhos onde a escola começa a interagir com a sua comunidade, aproveitando os conhecimentos científicos, claro que essa é a, digamos, a praia da escola, né? Aquilo que a escola deve trabalhar, que são os conhecimentos científicos, né? Mas esses conhecimentos científicos, já é uma questão para você, tá? Devem estar a serviço de quem? E de quê? É isso que eu gostaria de pensar contigo hoje. Os conhecimentos científicos devem servir a quem e o quê? Será que devem ser ensinados para as crianças, simplesmente para que elas, tenham um bom emprego, passem no vestibular, consigo passar em um concurso público, consigam ser alguém na vida, já pensaram nisso? Só assim, ó, eu, né? Eu passo no vestibular, eu consigo um emprego público, eu consigo ser alguém na vida, eu consigo ter um emprego melhor, eu, 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 eu. Está na hora de a gente pensar no conhecimento científico como algo construído pela humanidade e que pode retornar à humanidade a partir do meu ser, da minha individualidade, mas em conjunto com as demais pessoas, meus demais colegas. Essa seria uma função, e é uma função maravilhosa da escola, né? É a humanização, é trabalhar para humanizar, trabalhar para levar o conhecimento para o aluno, mas que esse conhecimento se volte, né? Ou volte de alguma forma para a própria comunidade, para a sua comunidade. Quando eu falo comunidade, então, estou dizendo, então, extra-muro, ok? Bom, a gente tem um livro muito bom, que é o livro Pedagogia da Sei-Tion-Nuye. Esse livro aqui, ele vai tratar do assunto educação da vida, não é? A gente, é o termo que o professor Massaharu Taniguchi cunhou para essa questão da educação, chamada educação da vida. E o Pedagogia da Sei-Tion-Nuye traz textos escritos pelo professor Massaharu Taniguchi, trazendo a visão do que é, então, a educação da vida, ok? Então, vamos avançar um pouquinho. Vamos começar agora com algumas pessoas que fizeram alguma crítica à escola, né? Todo o nosso sistema educacional padece desse mal, embotamento. Uma atitude exageradamente competitiva, inculcada no aluno, que é preparado para a sua futura carreira, aprendendo a culturar o sucesso material. Albert Einstein, está no livro dele, Meus Últimos Anos, na página 127. Olha só, que crítica dura, né? Fazendo com que os alunos sejam inculcados nele uma competitividade exagerada, uma atitude exageradamente competitiva. Se eu faço uma competição, é com o outro, não é? Então, é um pensamento muito unilateral, um pensamento que não está levando a sociedade a nada. E que está acabando, hein? Eu aposto muito nessa juventude aí e muitas pessoas, não só na juventude, que estão mostrando que estão bem menos tolerantes a questões racistas, ou seja, significa que já estão levando em consideração o outro, já estamos muito mais intolerantes com a questão de violência contra as mulheres, isso é um absurdo, né? E contra qualquer ser humano e ampliando ainda mais a visão, nós estamos começando a entender que violência nenhuma contra ninguém e contra nenhum ser, por isso está aumentando o vegetarianismo, o veganismo, que coisa bacana, né? E a escola tem contribuído com isso, mas eu acredito que pode avançar um pouquinho mais. Mas eu tenho mais uma criticazinha para fazer aí que vai aparecer para você. É do Jeremy Rifkin, que é um autor norte-americano. Ele diz, ó, na nova era da terceira revolução industrial, ele acredita que nós já entramos nela, né? Globalmente conectada. A missão primordial da educação é preparar os alunos para pensar e agir como parte de uma biosfera compartilhada. Olha que coisa bacana, né? Parte de uma biosfera compartilhada. Então, estar como um todo, mas não só entre os seres humanos, mas entre todo este nosso querido e amado planeta Terra, esse pontinho azul pequenininho no universo. A gente pensa que ele é gigante, né? Mas é pequititico que só dentro desse imenso universo, até mesmo perto de outros astros como o Sol, nosso planeta é muito pequeno. Então, a gente precisa, então, usar os conhecimentos científicos para fazer com que as crianças compreendam que elas estão numa biosfera, que elas estão interligadas em rede com o outro e com todo este planeta. Assim pensa Jeremy Rifkin. Vamos para mais uma crítica, então? Vamos lá. Olha só, Lauro de Oliveira Lima. Na verdade, não é bem uma crítica. O Lauro, no livro Educar para a Comunidade, na página 37, ele diz, A escola deveria ser a própria imagem da sociedade que almejamos em nosso trabalho educativo, como que uma antevisão do futuro que se busca realizar. O educador não está preparando indivíduos, está construindo um sistema social. Vou repetir, o educador não está preparando indivíduos, está construindo um sistema social. que fala forte desse grande educador desconhecidíssimo chamado Lauro de Oliveira Lima, que é brilhante, admiradíssimo no mundo inteiro, principalmente pelo pessoal lá da Escola de Genebra, o pessoal que trabalha com psicogenética, os piagetianos. É uma sumidade esse Lauro de Oliveira Lima. É muito pouco conhecido. Então, ele vai dizer o seguinte, nós, eu, você que somos educadores, você aí professor, professora, gestor, nós somos, na verdade, aqueles que estão construindo um sistema social. Aquilo que a gente fazer o aluno viver lá na escola, ele vai reproduzir no seu trabalho e na sociedade. Então, se a gente quer que o aluno viva a solidariedade, a gente tem que viver dentro da escola em solidariedade. Se a gente quer que ele viva amor, ele tem que viver o amor, companheirismo, compaixão, tem que viver isso dentro da escola. Como a gente faz isso? Então, a gente pode juntar valores, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que na verdade é a base, os valores são a base do nosso trabalho educativo, viver esses valores e juntar com os conhecimentos científicos. Quando você junta valor, conhecimento científico e ação, valor, conhecimento científico e ação, você coloca tudo isso em favor da tua comunidade, você vai gerando e construindo uma outra sociedade. Sociedade empática, uma sociedade colaborativa, cooperativa. Esse é o nosso propósito. E o professor Massaharu Taniguchi, o que será que ele pensava da escola? Vamos ver? Está escrito aí, o que tem a ver o currículo escolar com o valor do homem? Digamos aí, do ser humano. Será que tem surgido personalidades realmente grandes entre os que foram alunos brilhantes no atual sistema? Então, o Lauro de Oliveira já chama atenção para que a gente está formando um sistema social. E o mestre já está dizendo o seguinte, onde é que estão os gênios aí? Onde é que está o povo? Será que tem realmente surgido personalidades grandes entre os que foram alunos brilhantes no sistema atual? Claro que sempre surge, mas o Lauro até brinca. Os que surgem dentro desse sistema atual não precisavam, na verdade, da escola, já eram brilhantes. Agora, aqueles que necessitam da nossa ajuda, do nosso trabalho, para se tornarem cada vez mais brilhantes, porque essa história só que nasceu com um dom de isso aí é meia verdade só, não é uma verdade inteira, é metadinha só. Então, na verdade, na verdade, na verdade, nós vamos nos tornando geniais a partir do momento que a gente também interage com o outro e descobre as nossas potencialidades. O outro ajuda na relação a desenvolver as nossas potencialidades. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. O professor Keio Kanuma, então, ele vai nos dar uma dica bastante interessante no livro Educação do Filho de Deus, no volume 1 desse livro, na página 61. Escreve o professor, então, o seguinte, vamos lá. Portanto, caso o objetivo da vida não esteja bem definido, não será possível determinar claramente a finalidade da disciplina da educação. Ou seja, aqui ele está dando uma dica que eu preciso definir bem claro o objetivo da vida, para que seja determinada claramente a finalidade da educação. Ou seja, se o objetivo da vida é competir, a educação vai montar um sistema de competição. Se o objetivo da vida é cooperar, então, nós vamos tratar de trabalhar com um sistema educacional na base da cooperação. Aí, você que tem que pensar como você, educador, deseja que a sociedade seja. Lembram-se do Lauro de Oliveira Lima, que acabamos de falar? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, uma antevisão do futuro. Se eu imagino um futuro com gente competindo, com gente egocêntrica, com gente egoísta, então eu monto um sistema educacional em que não há interação, só há competição, etc, etc. Se eu imagino, eu tenho uma antevisão do futuro, que é uma visão onde as pessoas cooperam entre si, onde as pessoas são solidárias, onde haja compaixão, então com esta antevisão do futuro, eu pego e trabalho e organizo o meu trabalho escolar, monto o meu trabalho escolar, a forma da sala de aula, organizo a sala de aula de uma determinada maneira que possibilite fazer com que as crianças, os adolescentes e os próprios educadores vivam este modelo em sua escolarização, em sua escolarização, desde o início até o final da escolarização, até se formarem todos, então, o que a gente chama de juízo moral, até se formar o juízo moral do ser humano. Então, a gente precisa disso. Há sociedades que elas já têm, já dentro do seu cerne, uma ideia de cooperação, de comunidade. Há outras que são menos cooperativas, menos comunitárias. Então, a gente precisa, principalmente no nosso Brasil, trabalhar fortemente. Nós temos no nosso coração, assim, nós somos um povo extremamente caridoso, amoroso, embora, como disse Sérgio Buarque de Holanda, somos cordeais, cordeais porque agimos com o coração e, às vezes, de forma bastante agressiva, às vezes, não. Mas nós temos muitos modelos de solidariedade, de compaixão, quer dizer, uma resiliência impressionante nossa. Tudo isso é fator incrível. O que é que está precisando para a gente, então, se tornar uma nação realmente que ocupe um lugar de destaque? Não estou falando economicamente, não, só. Eu estou falando uma nação em que todas as pessoas vivam bem, onde todo mundo tem o que comer, onde todo mundo tenha saneamento básico, etc. Está precisando que cada um de nós comece a se importar verdadeiramente com o outro e comece a trabalhar verdadeiramente nesse sentido. Eu vi outro dia um programa na televisão, onde uns empresários se juntaram com catadores, recicladores e conversavam bastante sobre as necessidades deles e trocavam experiências entre eles. Foi uma aproximação simbiótica e foi bem bacana. Então, o que aconteceu, na verdade? Então, eles começaram a pesquisar que o volume de plástico era muito grande e por mais que você mandasse para a reciclagem, sempre sobrava muita coisa que não era reciclada. E através de pesquisas e de projetos, chegou-se então a um modelo de maquinário que consegue fazer com que esse plástico todo seja transformado em uma massa que depois essa massa toda vai virar o quê? Tijolo, coluna, telha, estrutura para telhado. Então, a partir do momento que eles se juntaram, se uniram, eles começaram a construir casas muito bem feitas, muito boas, extremamente duráveis para justamente essas pessoas que moravam em condições terríveis, subhumanas e moravam justamente em barracos de madeira. E aí, os próprios primeiros, que a gente chama lá dos catadores, ou então desses coletores de reciclagem, de lixo reciclável, eles começaram então a fazer essas casas para essas pessoas depois ampliar o projeto. Envolveram a escola. Como é que eles envolveram a escola? Então, as crianças pegam garrafas PET, que tomam em casa, refrigerante, essas coisas assim, água e tal, vão colocando tudo que é plástico dentro, plástico de bala, plástico de saquinho de lixo e saquinho de supermercado, que na verdade, quando fica entupida, eles levam para a escola. A escola fecha com a tampinha, para questão de segurança, segurança e depois acaba juntando esta quantidade de plástico, levam para esta indústria que produz esse material fantástico, não é? Olha só que bonito da gente ver isso. Isso sim é uma ação de verdade solidária, envolvendo escola, envolvendo a parte científica, envolvendo agentes da comunidade, pessoas da comunidade, que sejam empresários, que sejam outras pessoas que podem realizar um projeto dessa magnitude. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Então, o que eu penso, na verdade, é que a gente precisa buscar valores. Falar em valores, vamos aqui a uma fala do professor Massaro Taniguchi. Que tal? Está aqui, vai aparecer para vocês. E está no Reflexões sobre a Vida, na página 336. Ele diz, quando nossa mente possui autonomia, poderemos afirmar pela primeira vez que nos tornamos alguém de valor. Ou seja, quando ele diz autonomia, tornar uma pessoa de autonomia, ele quer dizer o seguinte, eu, de fato, fazer o bem por amor ao bem. Fazer o bem por amor ao bem. Não porque eu vou realizar o bem ou por medo, ou porque está todo mundo fazendo, por modismo, ou porque é bacana. Não, eu vou fazer porque o valor do bem é um valor nele em si, está nele em si. Encerra em si. Lembrei até uma música que o Dia Van canta. Por ser exato, o amor encerra em si. Invade e fim. Essa é a música belíssima do Dia Van, né? Encerra em si próprio. Essa é a questão mais importante. Questão dos valores. A questão, então, que a gente pode fazer com que a nossa escola extrapole os seus muros, utilizando valores. Eu vou trazer um exemplo, então, aqui para você. Gostaria que você visse aqui um único exemplo que eu vou trazer da escola rural, lá do bairro da Peinha. Estou aqui até destacando o nome da professora, que é a diretora Gorete Alencar, uma querida amiga minha. E que está fazendo, nós estamos lá acompanhando o projeto de ressignificação da educação. Estou acompanhando, juntamente com a Unesp e a Prefeitura de Arujá, e um trabalho que eu estou indo lá realizar junto a essa escola. Então, veja só, esses são, então, os valores que nós definimos com a comunidade para que a gente consiga fazer um trabalho efetivamente de participação da comunidade. Então, vamos lá. Afetividade, cooperação, honestidade, respeito, responsabilidade e solidariedade. Então, afetividade, cooperação, honestidade, respeito, responsabilidade e solidariedade. Bom, esses são, como eu falei para vocês, os valores que fazem parte da entrevisão do futuro. Se eu quero ter uma sociedade cooperativa, se eu quero ter uma sociedade em que os seres humanos vivam em harmonia com os outros e com toda esta biosfera, se eu quero ter uma sociedade em que as pessoas se preocupem com a sua comunidade de verdade, então, obviamente, eu tenho que ver esses valores. Afetividade, cooperação, honestidade, respeito, responsabilidade e solidariedade. São esses valores, então, que a escola da Peinha, lá em Arogeá, escolheu. Então, todo o sistema escolar foi montado em cima disso. Significa que nós não temos regras e normas? Não, temos regras e normas, mas toda regra e norma só pode ser construída a partir dos valores e não a partir, simplesmente, das punições que podem ser executadas caso a pessoa não cumpra uma determinada regra. Eu sempre costumo dizer, regra sem um valor por detrás, não é regra. Vamos lá. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando um aluno não quer trabalhar ou faz alguma coisa errada, a professora ou a própria direção da escola, ela evoca um desses valores. Por exemplo, olha, a nossa escola tem aqui um valor chamado responsabilidade e você não está cooperando com os seus amiguinhos aí nas tarefas. Ou ela nem fala isso. Ela diz, olha, o fato de você não estar colaborando com os seus amigos nesta tarefa está ferindo um dos nossos valores. Qual é? Claro que as crianças naquela hora, principalmente nessa escola que são de pequenos, eles querem ir na frente, eles falarem, a professora calma, quem tem que falar é ele, é ela. Qual é o valor que você está deixando de viver aqui na nossa escola? Aí a criança pode falar, ah, é responsabilidade? Então, é respeito, talvez, porque você não está desrespeitando os seus amigos se você não faz a sua tarefa, não colabora com eles. Então, o que a gente pode fazer para que você, de fato, comece a ter mais responsabilidade? Vamos conversar entre nós. E aí vai acontecendo um diálogo, as crianças vão sugerindo também. Então, toda essa dinâmica da escola, baseada em valores, está dando um resultado absolutamente impressionante. Impressionante. Claro que eu estou dizendo só uma pontinha do iceberg, o projeto é muito mais profundo e tem muita ciência por detrás desse projeto que eu estou falando para vocês. Ou seja, os próprios professores são cientistas da sua própria área. Vou repetir. porque só um grande cientista consegue avançar dentro do seu trabalho. E a professora, o professor, todos aqueles que trabalham em escola têm que ser cientistas da sua área, conhecer profundamente filosofia da educação, história da educação, psicologia, psicologia da educação, filosofia, filosofia da educação, sociologia, sociologia da educação, tudo, neurociência, tudo. Ele tem que ser um cientista. E olha que cientista, hein? Pesquisa em todas as áreas. E conseguir enxergar tudo isso e transformar isso numa prática pedagógica. Então, esse é o trabalho que estamos desenvolvendo nessa escola. E esses valores, então, foram propiciando que as crianças ganhassem, de certa forma, autoconfiança, respeitassem o outro, fossem respeitados, tivessem solidariedade, se responsabilizassem, fossem honestos, porque sabiam que a honestidade é um valor importante, mesmo sendo honesto, nunca, nunca haveria uma punição que não fosse algo que fosse dialogado, conversado, etc. Então, tudo isso foi surgindo e possibilitou a gente avançar na direção de algo que vou apresentar aqui para vocês, que é o que chamada aprendizagem cooperativa. É uma metodologia com a qual os alunos se ajudam no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, visando adquirir conhecimentos sobre um dado objeto. Então, digamos, quando a gente fala assim, sobre um dado objeto, procurando aprendizagem, visando adquirir conhecimentos sobre um determinado objeto, Claro que a gente pode pensar em algo, em uma pesquisa, conhecendo os mares, conhecendo como o funcionamento, por exemplo, da absorção da luz pelas plantas. Tudo isso são objetos em que você vai se debruçando e as crianças, então, vão estudando cooperativamente. Entre elas, é um sistema extremamente bem estudado, não dá tempo de contar um pouquinho para vocês como isso funciona, porque não é alguma coisa que você diz assim, junta eles em grupinhos, etc. Esquece isso, tá? São coisas muito mais elaboradas, aliás, é um formato muito mais elaborado de se trabalhar, muito mais pensado e pensado de forma científica também. interpretando relações interpessoais, dificuldades de aprendizagem, também montando sociogramas. Isso tudo que eu estou falando para vocês foi pensado, inclusive, muito daquilo que eu vi dentro da aprendizagem cooperativa, que estava bem alinhado com o que a gente chama de educação da vida, mas muito alinhado com a educação da vida. É como se eu conseguisse enxergar na aprendizagem cooperativa aquilo que o professor Massahara Taniguchi e todos os nossos grandes mestres pensaram a respeito da educação, criaram uma sociedade solidária. Então, as crianças, elas foram começando a trabalhar em grupo, porque a gente teve uma antevisão da sociedade que nós desejamos, e aí foram surgindo coisas impressionantes. Agora vocês vão ver aí que a aprendizagem cooperativa, aparece novamente na tela, é criar um ambiente de interdependência positiva, ou seja, de solidariedade. Criar um ambiente de interdependência positiva, ou seja, solidariedade. Pois bem, quando eu falo criar, nós usamos a palavra criar. Quando eu utilizo a palavra criar um ambiente, eu já estou mostrando para vocês que a solidariedade não vai ser vivida a partir de sermões, a partir de aulas. Vou dar uma aula sobre solidariedade. Solidariedade. Não. Nós vamos criar um ambiente para que o ser humano consiga viver solidariamente. O relato das crianças é absolutamente fantástico. A mudança de comportamento das crianças, aquelas que tinham dificuldade em relacionar-se com o outro, uma mudança impressionante. Vocês sabem que às vezes elas chegam a dizer o seguinte, Puxa vida, quando elas estão em outro espaço que elas não podem estudar cooperativamente, elas dizem, nossa, eu estou sentindo falta de estudar junto com o meu coleguinha. Não é porque se apoia no outro, não. Não é porque se apoia, é porque nós utilizamos técnicas para fazer com que as atividades não permitam que os alunos simplesmente se apoiem uns aos outros, nesse sentido de que você faz e eu dou um jeitinho aí de tirar nota também junto com você. Porque as pessoas que pensam assim, ah, mas aí um se apoia no outro, são aquelas pessoas que já fazem isso nessa escola normal. Ah, vamos fazer um trabalho em grupo. Ah, então um lê, o outro divide, o outro paga, o outro encaderna, o outro vai lá e apresenta. E acham que isso é o máximo. E aí a pessoa acha que só esse mundo existe na cabeça dela. Não é assim, porque o ser humano tem dentro de si um espaço muito grande de cooperação, ele deseja cooperar. Aliás, nós só chegamos onde chegamos como civilização por causa da cooperação, não foi só necessariamente a competição. A competição, tudo bem, mas se você compete só, sozinho, você vai precisar se juntar com outras pessoas, quer queira ou quer não. O problema é quando essa competição se exacerba demasiadamente, aí sempre traz conflito. Então, nós estamos falando de criar solidariedade e crianças, inclusive, elas chegam à autonomia, aquela que o professor Massaro Taniguti falou lá atrás, estava no slide atrás, elas chegam na autonomia de tal forma que quando uma aluna foi sair, os alunos estavam saindo da escola, de uma das escolas que a gente trabalha, e elas iam para uma outra escola, porque saíam do município e iam para outra escola estadual, e essa escola estadual ainda não trabalha com aprendizagem cooperativa, os professores perguntaram, mas e agora, como é que vocês vão fazer? Vocês vão se adaptar bem na nova escola? E uma delas, das meninas, respondeu, ah, fácil, agora que a gente aprendeu a trabalhar juntos, juntos, não é em grupo, a gente faz assim, a gente assiste a aula e depois a gente se junta para estudar, um ajudando o outro. Então, mostrou que ao viver isto, esta menina e esses meninos e meninas que estavam lá naquela escola absorveram esta forma de trabalho e ampliaram esse conceito, o juízo moral deles está num outro patamar, num patamar que a gente chama de autônomo, ok? Bom, então vamos lá. Aí, olha só o que aconteceu. Depois de tudo isso, atividades socioambientais, começaram a surgir várias atividades socioambientais, como o horto, jardim, a reciclagem de materiais, a revitalização do jacarandá, que era uma árvore que estava quase morrendo, né? O meliponário, que é justamente o coletivo das colmeias de abelha, minhocário, alimentação saudável, recolhimento de materiais, projeto água. E aí, essas crianças foram pensando em tudo isso porque elas estão numa escola rural. É, elas estão numa escola rural. Então, elas começaram a pensar em tudo isso aí, pensando, nossa, isso é interessante. Aí, veja só, ah, mas elas ficaram só brincando de hortinha. Veja só, por trás da horta tem muita ciência, muita matemática, muita história, muita geografia, muito tudo. E não é que você vai ficar pendurando as matérias lá. As crianças necessitam das matérias para, do conhecimento científico, eu não vou falar matéria só porque eu quero fugir disso, né? Elas precisam de todo o conhecimento científico para poder entender a fundo toda a dinâmica que acontece por trás de uma horta, de um local onde vivem, por exemplo, as abelhas, né? De uma colmeia, de um minhocário. Então, isso tudo, as professoras foram trazendo os conhecimentos científicos de todas as áreas para dentro do desejo dessas crianças de estudarem essas coisas que nós fomos trazendo para vocês. A escola soube também, inclusive, provocar muito bem esse processo, não é? E aí foi ampliando esse conhecimento e surgiram várias outras atividades que foram sendo construídas por essas crianças, baseadas justamente naquilo que eu estou falando para vocês, que é todo esse trabalho de formação de valores, de aprendizagem cooperativa, trazendo para dentro da escola os conhecimentos científicos, que já estão lá, na verdade, valorizando esses conhecimentos científicos, né? A partir do que a gente chama de um currículo chamado currículo subjetivo, né? Pessoal, de um currículo que a gente chama de particular ou de subgrupo, de um currículo que a gente pode chamar de currículo comunitário, que é a necessidade da comunidade, que aí sim você começa a extrapolar os muros da escola. Então, vejam só que interessante, você tem o currículo científico, que são as matérias, currículo científico, o currículo subjetivo, que é aquilo que me diz respeito, aquilo que eu desejo aprender, que tem muito a ver com a minha história de vida, o currículo particular ou de subgrupo, que é o currículo que tem ligação com o que um grupo de alunos deseja aprender, e o currículo comunitário, que é justamente um currículo que está baseado em cima das necessidades que a comunidade local tem. Entenderam essa questão? Então, todos esses currículos, eles se conversam, eles conversam entre si, todos esses currículos, e estão apoiados na ciência, na base científica, que é o papel da escola. Então, quando a escola começa a fazer essa equação, trabalhar essa equação, juntando com a questão que eu falei para vocês de valores, você entende o espaço da escola, não mais por aqueles muros que a separam da sua comunidade no entorno, você acaba derrubando aqueles muros. Porque se você está em uma escola rural, como a que eu estou apresentando para você agora, você tem um tipo de necessidade. Se você tem uma escola que é urbana, central, uma necessidade. As pessoas são outras, as necessidades são outras. Então, você tem as pessoas são outras, currículo subjetivo. As necessidades de grupos são outras, currículo particular ou de subgrupo. As necessidades da comunidade são outras, currículo comunitário, mas aí você tem justamente o currículo científico, que pode dar base para tentar enxergar como a comunidade pode ser atendida a partir dos estudos que a própria escola faz junto com seus alunos e seus professores. Então, se está na rural, é uma. Se está em uma escola rural, onde haja produção em sítios, em chacras, é uma. Se você está em uma rural que é mais próxima, por exemplo, de um manguezal, ou de uma mata atlântica, ou de uma floresta amazônica, ou de um outro tipo de ecossistema ou bioma, é outra realidade. Percebe? Então, a escola vai trabalhando a sua subjetividade, a subjetividade de cada um, a sua própria subjetividade, interligando esses currículos de forma bastante sábia, inteligente, inclusive. Agora eu vou apresentar para vocês alguns álbuns de fotografias, para a gente ir já para os finalmentes. Aqui vocês estão vendo, então, algumas das crianças que quiseram estudar sobre a questão de horta orgânica, minhocário, etc., porque eram crianças filhas de sitiantes, de chacareiros. Então, aquilo chamou a atenção delas. Elas pensaram muito em ajudar as famílias, o papai, a mamãe, os tios, que trabalham em sítios e chácaras. Então, veio a ciência, elas estudavam isso com as professoras, todo o sistema, e depois iam na prática. E aí surgiu, eles visitaram esta horta orgânica, que fica próxima lá da escola, para saber como eram cultivadas, sem agrotóxicos, que foi uma preocupação deles também, porque eles falavam muito sobre a questão de uso de agrotóxicos nas produções das famílias. Depois, então, eles se juntaram aqui, vocês estão vendo eles fazendo pesquisas e se juntando justamente para poderem produzir mudas e preparar terra e tudo mais. Estão junto com o seu João aí, que está de verde aí, que é uma figura, olha, não é professor, seu João. O seu João é um daqueles que trabalha no apoio, não é? Mas ele se entregou de cabeça, ele se reencontrou como educador que é, não é professor de sala de aula, mas é um educador, trabalhando todo o conhecimento dele, explicando sobre a importância das minhocas, como esses seres vivem, etc. A importância da compostagem, estudaram química, estudaram a parte da biologia da compostagem, os seres que decompõem, a importância desses seres, o que acontece quando esse lixo vai para um aterro, ou nem aterro nós temos quase no Brasil, vai para um lixão mesmo. Fizeram então as caixas de compostagem e tudo isso, veja, estamos falando de uma escola rural que está levando esses conhecimentos para os seus pais. Fizeram as experiências na própria escola, utilizando as garrafas PET, depois registraram todos esses conhecimentos para poder apresentar para os seus colegas, para os seus professores e até para outras turmas também. Fizeram toda a coleta, estão vendo a questão do chorume também, estão aí pesquisando. E aí, não, perdão, eu falei do chorume não. Essa já é uma outra pesquisa, voltando aqui, que é uma pesquisa sobre purificação da água. Porque acontece, muitos deles vivem em locais que não têm saneamento básico. E aí eles quiseram estudar sobre a questão do saneamento básico. Olha que fantástico, gente. Como é que funciona a questão do saneamento básico, da fossa negra, da fossa séptica. Então eles mesmos montaram um modelinho de purificador de água, fizeram testes de como a água poderia sair limpa, porque era uma necessidade da comunidade. Estudaram biologia, estudaram química, estudaram matemática, estudaram uma série de coisas. E olha só, foram aí atrás da escola para saber, porque a escola tinha fossa negra. Vocês sabiam disso? É fossa negra. Então fizeram um movimento para trocar a fossa da escola para uma fossa séptica, que garantisse pelo menos que a água, quando fosse infiltrada no solo, não saísse aquela água que contaminasse os lençóis freáticos, porque eles viram a importância da preservação desses lençóis freáticos. Fizeram aí, o pedreiro se encantou com essa molecada aí, e explicou para eles todo o processo de construção. Essas crianças foram atrás dos sitiantes para saber quem tinha fossa negra ainda, quem queria trocar a fossa negra por fossa séptica, quem queria fazer outros tipos de fossa, estudaram tudo, registraram todos esses estudos deles, estão aí. As crianças menores estão fazendo algum trabalho. E aí fizeram a visita no sítio, que eu falei para vocês, fizeram cartazes elaborados para falar sobre a questão do agrotóxico, que foi uma grande preocupação. fizeram uma relação de quais os alimentos são mais contaminados, vocês sabiam disso aí ou não? Fizeram uma relação aí, quais mais tinham agrotóxico na cultura, o pimentão, o morango e o pepino estão em primeiro lugar, o alface também não está longe não, hein? Criaram aí um mapa, fizeram uma feira livre de agropecuária. Aí que a beleza da escola é que extrapola os muros, gente. Vejam essa foto aqui, ó. Os pais dessas crianças são chacareiros, etc. E muitos deles não são donos das terras, eles são às vezes caseiros, tá? E eles então produzem esses produtos, mas não tinham onde vender. Então eles criaram na porta da escola uma feira de produtos que tem que ter produção orgânica, ou pelo menos não usar agrotóxicos, claro, né? E ajudou na renda das pessoas. Foi absolutamente emocionante ver isso. Pois bem, né? Emocionante ver essa feira, que até hoje está funcionando. Ela deu uma paradinha aí porque nós ficamos sem poder vender, né? Estávamos ali nessa questão de não poder ter contato próximo. Mas você precisa ver, por exemplo, então, senhoras que produziam, às vezes, alimentos que levavam na feira. E uma delas, inclusive, dizendo assim, puxa, esse dinheirinho aqui vai ajudar eu a comprar tal coisa para minha filha, né? E não era objeto, não é celular essas coisas, não. É uma coisa básica mesmo. E eles, então, partiram para esse projeto, essas crianças, bolando deles. Então vocês perderam a conexão, ou não perderam a conexão que existe entre tudo? Então nós temos ali valores que foram sustentados e vividos pelas crianças na escola, que são sustentados e vividos pelas crianças na escola. Você tem uma metodologia chamada aprendizagem cooperativa. Você tem todos os currículos que eu comentei com vocês, né? O subjetivo, o particular, o subgrupo, o currículo científico, o currículo comunitário. E tudo isso os professores organizando e estimulando as crianças a pensar. Então eu imagino que vocês, como eu, devem estar pensando que seres humanos incríveis que nós estamos formando. Porque eles pegam aquilo que eles conhecem, trazem para dentro da sala de aula, leem, discutem, estudam, levam para a comunidade esse conhecimento, aprendem as matérias, agem na sua comunidade, criam solidariedade e quando eles crescerem, com certeza serão outros seres humanos. Vão pensar muito mais nas pessoas, vão sempre estar atentos na vizinhança, na relação com a comunidade, como eles podem cooperar. Então é isso que eu estava dizendo para vocês. Ou seja, nós temos que ter uma antevisão da sociedade que nós desejamos. E viver esta sociedade dentro da escola, para justamente poder praticar tudo isso dentro da escola, viver dentro da escola e levar isso então para a nossa comunidade. E aí não tem mais muro, porque só para fechar, um exemplo que eu dou para vocês. É uma comunidade, como vocês viram, de baixa renda, as pessoas são chacareiros, não têm um salário alto, às vezes vivem com pouco salário, alguns produzem e vendem alimentos. Um dia a escola precisou construir um muro. Vocês viram onde estava aquela fossa negra que estava sendo transformada, estava sendo modificada para fossas assépticas? Ali não tinha muro na escola. Então a diretora precisou construir um muro grande. Ela avisou para os pais que ela precisava construir esse muro, que se alguém pudesse colaborar, que seja com um tijolo. Mas todo dia a criançada vinha com um tijolo, às vezes até na mochila, fazendo um tijolo. Um dia, nós nem sabemos quem foi, a escola amanhece com mais de mil tijolos na porta. Na madrugada, uma pessoa que doou, chegou lá e colocou esses mil tijolos na porta da escola. Nem sabemos o que é. A escola não precisa de muros altos. A escola deixou o Wi-Fi ligado 24 horas para que a comunidade que não tem acesso à internet fique nas proximidades fazendo pesquisa e até estudando. Vocês viram recentemente, saiu uma matéria na televisão de um pai que ia na porta da escola para poder fazer com que as crianças baixarem o conteúdo no celular dele, porque ele não tinha internet, levar esse conteúdo até a filha. Ele não tem mãe, porque a mãe faleceu. O pai e a filha estudavam juntos, etc. Saiu na televisão, saiu em várias reportagens, etc. Pois é da nossa escola. É dessa escola que eu estou falando para vocês, que eu estou vivendo lá, que eu conheço essa criança que mora, inclusive, a uns quilômetros lá da minha casa. É isso. Então, é possível realizar algo nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado. Então, agora, para encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, vamos à nossa oração. E, como sempre, quem me conhece sabe, eu gosto de escolher a oração que está na Sutra, em 30 capítulos para leitura diária, que é a oração, palavras para concretizar o paraíso aqui e agora. Olha que coisa bonita, né? Palavras para concretizar o paraíso aqui e agora. Então, durante essa mentalização, que na verdade está escrito aqui, a meditação Shinsokan, para se unir ao ser absoluto, consiste tão somente em mentalizar com a mente serena, Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Então, nós estamos falando de uma forma de meditação Shinsokan para se unir ao ser absoluto. Eu vou pedir para você ficar em posição de oração, fechar os olhos. E, durante a meditação Shinsokan, Shinsokan significa ver, contemplar Deus com os olhos da mente, o que é contemplar Deus com os olhos da mente? É justamente você visualizar as coisas boas e maravilhosas do mundo, da imagem verdadeira, do mundo perfeito criado por Deus, se manifestando aí na tela do tempo e do espaço. Ou seja, você vai visualizar a harmonia em todos os aspectos da sua vida, no relacionamento familiar, com seus filhos, filhas, com seu esposo, esposa. Você vai mentalizar, por exemplo, a harmonia no seu trabalho. Ah, mas eu não estou trabalhando. Então, você vai visualizar você trabalhando e mentalizar você trabalhando. Essa é a forma de você mentalizar durante a meditação. Se o paraíso existe aqui agora, significa que todas as coisas boas do paraíso têm que estar manifestadas aí na sua vida, tá bom? Então, eu peço para que feche os olhos serenamente, fique em posição de oração, significa juntar as mãos diante do rosto, de olhos fechados, e vamos seguir esta oração, esta mentalização. Então, novamente, tá? Mais que uma mentalização, é uma meditação Shinsokan para se unir ao ser absoluto. Então, a meditação Shinsokan para se unir ao ser absoluto consiste, então, somente em mentalizar com a mente serena, Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Então, de olhos fechados, Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora Muito obrigado, muito obrigado E você pode dar continuidade aí nesta oração, nesta meditação Shinsokan Nos momentos em que você estiver trabalhando, dá um tempinho, 5 minutos por exemplo Faça essa modalidade de meditação, não dá para substituir a outra meditação completa Mas nos intervalos do trabalho, nos intervalos aí que você Aí deu uma bobeirinha e opa, um tempinho, sobrou uns 5 minutinhos, 3 minutinhos, 4 minutinhos Faça essa mentalização porque você vai ver uma grande diferença acontecendo na sua vida Tá bom? Então, muito obrigado, fique com Deus e a gente se vê aqui nesse canal, né? Que é o canal da Sei Tionoye, em particular agora esse dos educadores Um grande abraço, muito obrigado Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Sei Tionoye É a obra de receitas delícias de dar água na boca A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume A praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Sei Tionoye sobre o ato sagrado da refeição E o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável O resultado foi além das expectativas Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil Que nos enviaram receitas deliciosas Ricamente diversificadas e com um toque a mais Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia Caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, suflês, bobó, pudins, pães, frutas e legumes Com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão E mais uma enorme variedade de pratos Vão enriquecer o seu cardápio diário E alegrar o dia a dia do seu lar Desde o preparo até o momento das refeições Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário De nossos maravilhosos preletores ou preletoras Que possuem formação na área de nutrição Iniciando com a revelação divina à refeição da Sei-Chi Onoye Os capítulos são abertos com orientações Sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição A importância de alimentação em família Por que indicamos o não consumo de carne E a razão pela qual o ato de se alimentar Tem grande impacto para a paz mundial Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe E que a maioria delas é vegetariana Em consonância com o incentivo que a Sei-Chi Onoye vem fazendo Ao não consumo de carne Por razões relacionadas ao desmatamento A fome e a emissão de gases do efeito estufa Entre outras Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos Delícias de dar água na boca A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza Nunca teve um sabor tão especial Ter em mãos um livro da Sei-Chi Onoye Acesse o nosso site www.sni.org.br Em nossa loja virtual Ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 Ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180 Muito obrigado e bom apetite Na Sei-Chi Onoye temos um cuidado especial Para com as almas daqueles que amamos E que já estão no plano espiritual da existência Vibrações de amor que chamamos de orações São os remédios que podem curar a nossa alma Aqui e depois desta passagem Quer entender um pouco mais sobre este sublime e tão importante assunto? Quer conhecer o Santuário Rosso do Brasil e seu papel espiritual? Para adquirir esta obra é fácil Acesse nossa loja virtual Livrariasni.org.br Ou contate pelo telefone 0 operadora 11 5074 4180 Oração, amor e luz Na Sei-Chi Onoye a alma permanece iluminada Do Santuário Rosso, o templo da cura divina Muito obrigado Oração, amor e luz